Deixa eu trocar a opção de outra opção, e vou fazer a lei que caiu de ver se mal Nunca se esqueceu da minha vida e da minha morte, porque que vai ferir? Mas não vem, os grupos vão criticar, vai estimular o dia, mas por que que a pôr? Agora é para o meu fã, uma letra de ver, é você que me ouve, é você que me enviou Amém. Amém.